E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, o canal tá passando por uma série de mudanças, uma série de novidades, e hoje é o primeiro episódio de uma nova série. E sim pessoal, vocês estão vendo aí meu bonequinho, meu Patifinho feito, tem até o P no peito, caralho, deu uma queda de frames agora, não sei porquê, deve ser porque tá gravando, eu ainda tenho que aprender a configurar o Minecraft. Enfim pessoal, primeiro episódio de uma nova série de Minecraft no canal, Minecraft com um modpack, um modpack que chama Hexit, tá? E eu vou deixar aí na descrição um link pra que vocês possam ver tudo que tem nesse modpack muito louco aí que eu baixei, cara. E o mais legal é que ele dá uma pegada meio de aventura pro jogo, tá? Mas também tem um fator de que eu não sei jogar essa mod... O que é isso aqui, gente? Uns fios vermelhos saindo do céu, né? Que coisa estranha. Meu Deus. Bom, pessoal, são mais de 49 mods, 50 mods, sei lá, eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam ver como é que funciona essa bodega aqui. E tem mochila, tem máscara, tem arma especial, tem bracelete, tem uma porrada de coisa. Isso aqui tá errado porque isso aqui não podia... É, tá aí, tá no modo Recipe, tá certo, né? Que aí eu clico no negócio e eu vejo a receita, né? Deixa eu ver. Ué, deveria ser. Eu, tipo, tinha que clicar no negócio e ver a receita. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Porque é o único jeito que eu vou conseguir jogar essa bodega. É, ó. Aí eu consigo ver a receita aqui do... Do... Da bagaça, né, pessoal? Então, galera, espero que gostem. E conto com a dica de vocês porque eu não sou muito bom em Minecraft. Eu não preciso nem falar, né? Não é minha experiência mais cabulosamente forte, né? Mas eu acho que tem bastante coisa aí, vai ser bem interessante, né, velho? Esse modpack aqui eu achei pouco conteúdo dele, apesar dele ser mais antigo. E eu acho que pra começar explorando aí, como é meu primeiro vídeo e tal. Então, assim, eu acho que é um bom começo, é um bom método de começar, né? Eu já dei uma testada em algumas coisas, eu vi que tem bastante bicho novo. Tem bastante coisa nova aqui e vamos ver o que vai dar pra fazer. Eu já peguei três madeiras, já é o suficiente pra eu começar fazendo aquele... Esse negocinho, essa bagaça aqui, né? Que é importante, essa bagaça aqui. Aí eu vou começar colocando essa bagaça, fazendo quatro gravetos, certo? Olha como eu sou um Minecraft inteiro, moleque. Para, se liga só. Se liga só. Aí a gente faz isso aqui primeiro e pega isso e faz um desse aqui, ó. E pega um machadinho. Ah, moleque, eu manjo muito, rapaz. Deixa eu pegar o meu negócio de volta agora. E aí, pessoal? Eu acho que nesse mod aqui, se não me engano, se tudo deu certo, tem um negocinho que eu derrubo, tipo, a base da árvore e cai tudo, tá ligado? Se liga. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Quebrei com o machado, foda-se. E, ó, aí demora um pouquinho mais, certo? Mas eu acho que vai dar certo, hein? Vamos torcer. Ah, garoto! Caiu toda a madeira da árvore. Olha, eu já achei... Gente, eu já achei... Metal, né? Iron, caralho! Então já vai começar louco. Pessoal, o que é mais legal é que tem vários navios piratas para explorar. Várias cavernas para explorar. Tem um monte de coisa para explorar. Eu estou mal empolgado, velho. Enfim, eu acho que vai ser divertido essa série aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, mais diamante, gente. Eu achei coisa pra caramba aqui. Será que tem o waypoint? Eu não sei se tem o waypoint só. O waypoint era importante pra mim. Mas, enfim. Vamos... Caraca, pior que eu não tenho comida, né, velho? Eu não queria começar assim loucamente, velho. Eu não sei. Será que tem? Eu quero colocar o waypoint. Deixa eu ver se tem o waypoint aqui. Eu não sei se tem o waypoint. Eu acho que tem que abrir aqui. Opções. Layout. Highlight. Não. Block Item. Item ID. Puta, quer ver que não tem o... Não tem checkpoint, velho. Certeza que não tem checkpoint. Ai, que raiva. Eu acho que não tem. Puta, eu queria colocar umas marquinhas aqui no mapa, né? Ó, porque aqui é uma dungeon. Caralho, é uma dungeon muito cabulosa, velho. Eu não vou... Puta, pior que eu estou sem comida. Olha que merda. Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui já vai ser minha base inicial já. A gente já vai começar assim na exploração frenética. E deixa eu colocar só um baúzinho então aqui. E fazer bastante madeira, né? E aí dessa madeira aqui eu vou fazer uns filetinhos desse aqui. Filete. Eu estou sabendo bem o nome das coisas, né? Aí a gente vai fazer uma picareta de pedra, certo? E eu não vou fazer nada além disso. Porque eu acho que aqui eu já vou conseguir bastante metal. Talvez para fazer uma espada decente. Uma picareta legal também. Caralho, moleque. Já começou o bagulho zica do rolê aí, rapaz. Deixa eu quebrar todo esse metal por aqui. Vamos colher tudo. E vamos já começar a construir coisas fodas, né, galera? Fez um barulho muito fucking bizarro, mano. Eu estou com muito medo. Mas tudo bem. Eu tinha visto mais metal, não tinha? Por aqui, ó. Sabia. Pessoal, então como eu falei, eu não sou muito expert em Minecraft. E essa vai ser só uma das séries. Uma série que eu vou fazer sozinho de exploração e de aventura. E vai ter uma segunda série. Essa série eu vou fazer com uma galera. Mas eu vou guardar a surpresa para depois. Deixa eu tirar essa música do Minecraft. Porque esse bagulho é chato pra caralho, velho. Onde é que mexe? Aqui, ó. Música. Tchau, música do Minecraft. É muito triste, né? Eu falo, gente, por que é uma música tão triste? Num jogo tão alegre? Tá. Deixa eu descer por aqui. Eu acho que eu estou me arriscando muito. Eu não devia fazer isso aqui, né? É uma caverna bem perigosa, né? Mas tudo bem. A gente vai pegar mais metal aqui. Pra que eu já consiga fazer um set de alguma piroca. E... Sete de piroca. Vamos fazer uma piroca de metal. Tá. Beleza. E tem mais metal por aqui, ó. Eu estou me arriscando mais. Mas foda-se. Tem musgo. Eu acho que quando tem musgo assim, tem monstro, né? Não sei. Eu não sei, velho. Eu sou iniciante no mundo do Minecraft. Ah, mas acabou já a dungeon. Ela acaba aqui, ó. Beleza. Eu preciso comer, né, gente? Uma caverna parecia tão boa, né? Acho que talvez não. Acho que talvez seja só isso mesmo. É, tem um mapinha ali no canto, né? Tem um monte de coisa legal. Mas eu queria realmente fazer uma marcação aqui. Deixa eu pegar mais metal. Eu já vou pegar esses headstones, essas coisas também, né? Mas não vou pegar não. Até porque minha picareta não pega também, né? Tem que ter uma picareta melhor pra pegar esse negócio aí. Vou fazer a picareta de metal já daqui a pouco. E, cara... Olha, carvão, velho. Carvão é bom também. Caraca, eu já comecei achando tudo. Que eu preciso aqui pra ter um início de jogo apelão, né? Caralho, é isso aí, molecada. Ó, é só um sinal positivo. Porra, carvão da experiência também, maneiro. Mas eu tô com fome, ó. Falei que eu tava com fome. Então vamos pegar o máximo de carvão que der aqui. E correr atrás de comida. Eu vou construir só uma espadinha melhor ali. E... Uma espadinha de pedra mesmo, né? Aí, beleza. Eu já vou ter como fazer umas tochinhas e tal. O bagulho já tá começando. E, cara, tem um monte de arma legal. Se liga aqui, ó, galera. Aqui tem todos os itens, né? E tem umas espadas... Olha, flecha de fogo, flecha de gelo, cajado. Olha que louco, mano. Tem uns bagulho louco, né, galera? E eu conto com a dica de vocês aí. Que eu sei que vocês mangem muito dos Minecraft loucos do rolê aí, rapaz. Eu sou no mão, né? Então vocês vão me ensinando. Deixa eu fazer então aqui a espadinha que eu falei pra vocês. E, beleza. Deixa eu deixar o machadinho aqui também. Ah, machado tá bom, né? Não precisa de nada demais, não. Deixa eu só pegar esse negócio de volta. Agora eu preciso achar comida. Eu vou... Eu acho que esse bioma que tá aqui, ó, reto, ele é melhor, né? Ele parece que é o bioma plano, né? Eu acho que é melhor. Olha, tem água. Alguém já me falou que tem um padrãozinho. Que, tipo, ao redor de água normalmente tem comida. Ah, não sei a veracidade disso, né? Eu não sei nenhuma informação de Minecraft. Meu Deus do céu, mas... Eu gosto bastante. Eu simpatizo com o jogo faz um tempo. Eu já falei isso muitas vezes no meu Twitter. Em todas as redes sociais. Porco! Morre, porco! Morre, porco! Beleza. Comidinhas. Yay! Barulho de porco. Sou um caçador, moleque. Se liga. Se liga. Eu vou só seguir o barulho do porco. Aqui, porco. Caralho, o que esses porcos tão fazendo no lado dessas árvores aqui, mano? É, vai que coisa estranha, né? Morre mais um. Peguei? Bacon. Bacon. Olha, tem um monte de porco ali. Porra, maneiro, velho. Até porque aqui pertinho tinha uma caverna, né? Eu queria achar o navio. O navio pirato. O navio pirato é louco. Mas não é ruim porque eles são muito fortes. Então é bom eu começar me equipando muito. Beleza. Matei mais um porquinho. Então é o início, né? Vamos iniciando aí na série. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dos episódios. Como eu falei, então é essa série solitária. E vai ter uma segunda série com uma galera, né? Vocês vão ficar sabendo com o tempo. Eu não vou falar muita coisa agora pra não estragar. Pra deixar esse clima de surpresa. Hum, tem muitos porcos aqui. Muitos, muitos porcos. E a montanha é muito alta. Tem metal ali naquela pontinha. Caralho. Olha, tem um dungeon ali, eu acho, hein? E aí, vamos procurar um lugar mais seguro pra construir uma casinha? Vamos. Eu acho que eu vou atravessar, tem um laguinho ali. Aqui me parece ser meio perigoso esse lugar aqui das árvores. Caralho, eu sou muito dos saltos no Minecraft. Meu Deus do céu. Mas beleza. Vamos então dar a volta. Eu vou tentar atravessar o laguinho. E olha ali, ó. Ali é planície, né? Acho que aquele lugar ali me parece ser mais seguro. É, parece. Não sei, né? Mas beleza. Já descobrimos aqui alguns biomas, né? Tem a bioma da florestona aqui. Eu não vou acertar o salto na água, né? Qual a chance? Meu Deus, tem um jaguar ali. Uma onça. Espera. Vamos tentar, vai. Ah, caralho. Eu tô mexendo muito já do bagulho, moleque. Meu Deus. Bom, pessoal. Se vocês tiverem algumas dicas pra dar sobre edição, né? Principalmente, porque eu não sei realmente como... Eita, pô. Tem um portal ali, velho. Tem caverna aqui. Caralho, esse mod é muito cabuloso, mano. Tem árvore. Vamos pegar madeira e vamos construir... Ih, eu peguei... Eu não sei se eu peguei... Ah, tem animal pra domesticar. Tem um monte de coisa, velho. Essa série eu acho que vai ser muito louca. Vamos ver o que vai rolar nessa série aqui. Ela vai correr em paralelo com tudo que tem no canal, né? Então fiquem tranquilos aí. Olha, tem um bagulho flutuando ali, velho. Tem uns bagulhos muito loucos, tio. Demoroso. Vamos fazer, então, aqui mais madeira. Madeira de amarat. Eita, porra. É uma madeira roxa, velho. Ih, eu não peguei pedra pra fazer... Putz, grila. Eu não peguei pedra o suficiente pra fazer... Forno, né? Ih, rapaz. Tem um bicho ali. Por aqui, será que eu não acho umas pedrinhas? Ah, ele tem uma casa. O que será aquela casa ali, velho? Tô com medo de ir lá. Mas foda-se. Tem outra casa ali. Gente, tem um monte de casa. O que tá acontecendo? Alguma coisa fez um barulho muito estranho. Ah, um cavalo. Nossa, tem muita coisa estranha, né? Eu tô com muita fome. Eu vou ter que comer uma carne crua. Não é a melhor das ideias? Eu queria assar ela antes, mas vamos comer. Vai, é presunto, né? Deixa eu ver. Isso aqui tá tranquilo. Ué, é uma casa tranquila. Né, jovens? Demorou, mano. Olha um coelhinho. Tem castelo ali. Vamos ver. Tem uma casa de pedra aqui, né? Vamos ver o que tem nessa casa de... Ele é amigável? É, ele é de boa, esse cavalo. Eu quero... Acho que eu preciso de cenoura. É uma caverna? Não. É um castelinho. Bom, deixa eu pegar, então, coisa pra fazer um forno. E vamos... Gente, que bicho horroroso esse cavalo. Barulho horroroso que esse cavalo faz. Credo. Tá. É só pra eu fazer o suficiente pra eu fazer o forninho, né? Beleza. E vamos lá. Só completar essa casa aqui. Que eu acho que já tá uma boa casa, né, molecada? Aí o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Cadê a madeira? Eu tenho madeira roxa? Tranquilo. Eu vou só cobrir os buracos aqui, né? Tenho carvão também. Tenho tudo que precisa já. Vamos só cobrir os buracos aqui pra não ficar quebrada a casa, né? Pra eu não sofrer invasões aqui de bichos do mal. Criaturas malignas! E vamos se preparar pra uma noite aí meio tensa, né? Porque eu não peguei... Como é que fala? Eu não peguei ovelha, né? Então eu não tenho... Eu não tenho caminha, velho. Não vai dar pra dormir e acelerar o processo. Nossa, que casa esburacada da porra. Tá bom, tá bom. É só a primeira noite só. Então a gente vai roubar uma casa aqui, né? Quebra aqui. Tampa aqui. Eita porra. Aqui tá tudo aberto também. Caraca, mano. Que gosto. Deixa eu deixar um espacinho pra porta. Ah não. A porta vai ficar ali. Então fecha aqui também. E beleza. Não. Beleza o cacete. Tá aberto aqui. Tá. Agora beleza. E deixa eu... Cadê a minha craft table? Tá por aqui a mesinha, né? Aquilo ali é um manualzinho pra quando você cria o personagem, né? No servidor. Deixa eu construir então uma porta. Tranquilo. Ó, vocês viram que é o margem dos Paranauê, vai? E vamos fazer umas tochinhas aqui. Então deixa eu colocar esse bagulho aqui. Esse aqui. Umas dezesseis tochas tá bom. Beleza. Cadê a tocha? Cadê a tocha, filha da puta? Tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Já ferrou, já. Eu deixei espaço aberto aqui. Tá. Fechei tudo? Fechei. Beleza. Então tá, pessoal. A gente já tem uma nossa base aqui. Deixa eu construir um forno agora. Ih, não vai dar. Quase, cinco, seis... Ih, não vai dar. Puta, sério que não vai dar? Nem assim? Puta, que merda. E agora? Ah, eu vou quebrar um bloco da casa, né? Ah, é verdade. Tem um monte de bloco aqui sobrando. Só falta um. Pera aí. Ai, ai! Que isso? Que isso, velho? De onde veio essa bagaça? Socorro! Ferrou! Ferrou! Meu Deus do céu. Eu abri a porta. Eu fiz cagado. Ah, eles estão destruindo a minha casa. Mano, o que foi isso, velho? A minha casa foi invadida por esses bichinhos. Eu voltei no meio do nada. Que inferno. O que foi isso, velho? Eu não sei o que foi isso. Meu Deus. Meu Deus, tem creeper ali. Gente, o que foi? Fudeu. Pessoal! E é assim que a gente vai terminando esse primeiro. E eu acho que talvez... Eu vou recriar o servidor. Porque sabe o que aconteceu? Agora como eu fiquei sem comida, ferrou, tá ligado? Porque, tipo, eu não consigo... Caraca, velho. Eu não vou conseguir sobreviver. Vou ter que criar o servidor. Porque eu fiquei sem comida. E ali, ó. Ele tá com fome, tá ligado? Eu renasci com fome já. E agora eu vou ficar renascendo com fome. E eu não vou ter nenhuma chance aqui. Então, fudeu. Eu vou ter que sobreviver uma noite ao léu aqui. Eu devia ter ficado por essa floresta mesmo, né? Ó, aqui tem porco. Tem tudo que eu preciso. Ih, mas tem zumbi também. Ferrou. Ferrou. Eu nem comecei a sério. Eu já me fodi, já. Isso é um sinal? Será que eles querem que eu pare de jogar Minecraft? Será que o Minecraft está me negando? O deus Minecraft está falando. Saia daqui, Patife. Que este não é o seu lugar. Bom, vamos lá, então. Vamos tentar novamente aqui recomeçar, né? Porra, a gente começou mó bem. Eu tava mó feliz. Eu falei, caralho, mano. Tenho metal. Tenho vários bagulhos loucos, tá ligado? Me ferrei. Me ferrei muito. Ah, galera. Eu tô triste. Eu juro pra vocês que eu tô triste. Não era meu plano. Ah, que bosta, né? Vocês também estavam felizes que eu sei. Ninguém dava pra esperar que isso ia acontecer, né? Deixei eu quebrar esse negócio aqui. Eu ia recomeçar, mas não vou recomeçar, não. Vamos pra cima do jeito que tá, mesmo. Tem dois porcos. Ih, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Caralho. Um jubi em cima das árvores, mano. Matei. Beleza. Ainda ganhei uma vidinha ali. Uma carninha podre. Deixa eu matar o porco. Vem, porco. Não foge, não. Porco. Caralho, ó. Aqui é um novo bom lugar pra começar, realmente. Já tem pedrinhas, carvões, etc. Vamos, então, já quebrar umas pedrinhas e uns carvõezinhos, né? Pra eu construir já as primeiras ferramentas. E talvez essa torre aqui, então, seja a minha salvação inicial aí. Porque fudeu, né? Já comecei ferrado já no jogo. Mano, eu comecei muito bem. Mas a aventura começou tensa, pessoal. E eu acho que 15 minutos é um bom episódio. Uma boa duração pro episódio. Fica aí no critério de vocês quanto que é o tempo do episódio que vocês querem. Mas eu espero vocês no próximo episódio, galera. Eu espero que tenham gostado. Eu vou dar uma cavucada aqui e tudo mais. A gente vai reconstruir nossa vida aqui em cima. Eu espero que tenham gostado do primeiro episódio dessa série. Se sim, não esqueça de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo, pessoal. Muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu! E valeu!